Para se juntar a turma aqui, Alex, Gustavo Alvo, Mário Barra e Dirceu Lopes, ali está. Agora é a hora da verdade aqui, vamos lá. Montaremos o cruzeiro de todos os tempos, ok? Então como nós estamos em número ímpar, o apresentador não desempata, ok? Não queremos polêmica. Começamos... Número ímpar? Com goleiro. O que é número ímpar? Atenção para os nomes. Dida, Gomes, Fábio e Raul Plasma. Dida, Gomes, Fábio e Raul. Vamos começar com o Dirceu Lopes. Mas tem que conversar comigo? É, é uma honra. Ué, vocês me dão essa missão. Eu recebi ontem, né, essa lista para escolher os 11. Quase que eu perdi a atenção, eu pensava, fulano, morre mais enciclando. Mas eu tenho que ser 11? Não pode colocar aí uns 20 ou 30, não? Depois a gente monta o segundo time. Vamos começar com o time titular. Goleiro, vamos lá. Vamos lá. Bom, pelo menos os três maiores para mim, né, da história, né, que é o Dida, que é o Raul e o Fábio. Mas eu vou ficar com o Dida, pelo seu histórico de futebol, titular da seleção brasileira, foi um goleiraço, como foi o Raul. E é hoje o Fábio, mas eu vou ficar com o Dida. Dida ao voto. Do Dirceu, do Dirceu Lopes para o outro ídolo, Alex. Olha, sou amigo dos quatro, joguei com três, mas o Raul não tive a oportunidade de ver, vi pouco no final dele no Flamengo. Adoro o Fábio. Adoro o Fábio. O Gomes era o meu goleiro em 2003, mas poucas vezes de um goleiro igual o Dida. Dois votos. Alô, Raul Plasma, que já veio aqui no resenha. Um grande abraço, Raul. Dudu. O Dida. O Dida, né? O Dida agarrou o fino. Muito bom. E ainda não pesou o coração do Dudu, do moleque, com o Raul. Então, eu olhei assim e falei, será que ele vai no Raul? O Raul que entrou na lista do Flamengo. O Raul, assim, o que acontece é o seguinte, né? O Raul foi um grande goleiro, né? Mas se você for ver, né? Dida, seleção, né? A história do Dida. O Raul foi assim, né? O Fábio está fazendo uma história maravilhosa. Acho que o Fábio é um goleiro que tinha que ter tido mais oportunidade na seleção, sabe? Mas o Dida, o Dida agarrou muito. Vocês dois foram poupados, 3x0. É bom, assim, sabe que eu não vi o Raul jogar. Mas eu cresci, vem no futebol, lendo sobre o futebol, com a ideia do Raul como um dos maiores goleiros da história, sabe? O Raul, para mim, foi a figura no futebol brasileiro que mudou a cor da camisa dos goleiros. O Raul tem um lugar na história do gol brasileiro enorme. Então, deu o Dida, mas meu voto iria para o Raul. Só para... Quer constar o seu voto ou quer pular? Meu voto está aqui. Para colocar na história. Seria o Dida. Muito bem. Lateral. Nossa senhora, começamos com... Ai. Nelinho. Maurinho. Mas aí a gente vai votar em dois, né? Sim. Paulo Roberto, Vanderlei, Juan Pablo Sorin e Nonato. Atenção. Vamos lá. Nelinho, Maurinho, Paulo Roberto, Vanderlei, Sorin e Nonato. O Alex vai começar agora. Vamos poupar o Dirceu para o segundo voto. Mauro e Nonato. Maurinho e Nonato. E você, Dirceu? Nelinho e Nonato. Nelinho e Nonato. O Barão vai anotando aí, que já já eu perco a conta. Já pensou ou quer pensar? Nelinho. Hum. Né? Paulo Roberto era direita. Nelinho era esquerdo, Paulo Roberto era direita, né? Eu gostava do Paulo Roberto jogando. Ou nos dois? Não, não. Dois da direita. Ah, dois da direita. Dois da direita, né? Nelinho e agora, hein? Sorin, pegava para que lado? Para a esquerda. Não, Nelinho e Sorin. Nelinho. Alô, João Pablo, um abraço. Nelinho e Nonato. Senhor Mané. Nelinho e Nonato. Pô, só eu que dei uma moral para o Sorin, rapaz. Sorin vai pegar você depois. Sorin tá no grupo? Não, não tá. Sorin tá no grupo. Tá no grupo? Tá no grupo. Aquele grupo tem tanta gente. Ah, Sorin tá naquele grupo, é. Nelinho e Nonato. Agora, zagueiros. Quantos zagueiros? Não, dois. 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 Luizinho. Roberto Perfumo. Procópio. Meu Deus. E Wilson Piazza. O Piazza. O Charo Piazza para o zagueiro. Pois é. O Piazza na zaga é a seleção, né? Depois do Zagalo, né? Pois é. E faltou o Luizão ainda, para mim. Faltou o Luizão também. É. Faltou o Luizão, é verdade. Então vamos lá. Dedé, Cris. Esqueci de falar do Cris, né? Dedé, Cris, Luizinho, Perfumo e Procópio. O Piazza. Piazza tinha que ir para o meio. Ele estava na minha seleção no meio. É. Para facilitar o meio e puxar. Não, eu gostei até da ideia. Porque eu posso colocar o Piazza no meio. Dois. Para trabalhar com meio campo. Nós vamos guardar o Piazza para o meio. Então vamos lá. Dedé, Cris, Luizinho, Roberto Perfumo e Procópio. São esses aqui. Dirceu. Bom, se tratando de Roberto Perfumo, não foi só pela história do Cruzeiro. Mas foi um zagueiro que... Um dos maiores do mundo, Roberto Perfumo. E aconteceu agora nesse último título do Cruzeiro uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção. porque até então eu não tinha visto, eu não sabia o porquê que chamava o Dedé de mito. Agora que ele voltou de contusão, que ele firmou, que ele viu jogar, é que eu falei, pô, então é por isso que ele chama o Dimito. Realmente um jogador excepcional, um jogador... Despeço de comentário. Dedé e Roberto Perfumo. Alex. Eu não vi o Perfumo jogar, agora tem situações que são desnecessárias, né? Todos. Por exemplo, estou vendo o nome do Procópio ali, e talvez seja o zagueiro mais velho aí. Ele fala do Perfumo... É como uma sumidade. O Dirceu é da geração do Perfumo, fala a mesma coisa. Eu ouvi de vários a mesma situação dele. E eu senti falta do Luizão aí, que eu acho que o Luizão merecia estar numa lista como essa. E dentro dos nomes que estão aí, Cris e Perfumo. Cris e Perfumo. Fala, Marra, diga, já aproveita, já pegou a bola e vai. A minha tinha Luizão e Perfumo. Então, Perfumo, na minha, e aí eu vou no Dedé. Dedé. A minha tinha Luizão e Perfumo. O Luizão está fazendo muita falta aí. A minha lista era Luizão e Perfumo. Na lista que eu estudei ontem em casa, me preparei. Você viu, eles se prepararam, eu e o Dudu fomos pego de sorriso. É por aí. É, não é? É, não é? Mas você leva no improviso, eu não levo. Talvez que é o meu levo. Você levou muito em campo. Era Luizão e Perfumo, na minha seleção. Eu vou de Perfumo, lógico, e Procopio pela história. Dudu. Eu vou acompanhar o relator lá, que o nosso relator falou, né? Dedé e Perfumo. O Perfumo. E como que ficou aí, então, o Perfumo, com certeza? Dedé e Perfumo. Dedé e Perfumo. Dedé. Certo? Agora eu quero ver. Meias. Não esqueçamos que nós guardamos o Wilson Piazza. Tem gente, hein? Zé Carlos. Maldonado. Ricardinho. Alex. Ricardo Goulart. Everton Ribeiro. Tostão. A Rascaeta. E o Piazza. A gente vai colocar quantos? Três no meio? Mas o Dirceu não tá aí? É, porque acho que ficou atacante, né? Talvez. Sim. O Dirceu tá no meio aqui. Vamos lá. Mas como é que a gente faria? É, são seis... Eu acho assim, são seis posições. Entre meio e atacante, cada um põe o quanto quiser. É, então já vamos nos atacantes pra ver. É, eu faço a Alice da Tacantes. O Tostão tinha que tá mais... Ah, tá aqui o Dirceu. Calma. Tá ali, ó. O Dirceu Lopes. Valdo e o Marco Antônio Boiadeiro. Você jogou bola. E o Valdo? Vamos lá. Vamos só resolver taticamente aqui. Vai fazer o quê? Vai pôr quatro no meio? Ou vai pôr três no meio? Mostra a Alice da Tacantes. Calma, calma. Depois o Boiadeiro. Ah, nossa, tem Eduardo Amorim ainda. Mostra a Alice da Tacantes. O atacante é bravo, hein? Pra jogar um só... Renato Gaúcho. Ronaldo Fenômeno. E aí, Dirceu? Vamos jogar com 15. Marcelo Ramos. Joãozinho, Natal e o Palinha. É, eu... Bugou aqui a cabeça já. E agora? Só ali nos atacantes o Aristizabão não tá? O Aristizabão não colocaram o Aristizabão. O Aristizabão tinha que estar aí também. Mais um que tinha que falar. Sobe mais um pouco aí, velho. Não. Não sei quem fez essa lista aí, mas... Pode ficar tranquilo que não fui eu, não. Quem fez essa lista aí complicou meu 2003, viu? Porque tem uma rapaziada aí que tá faltando. A Alice Zaba tinha que estar aí também. Vamos organizar aqui. Primeiro meias. Que complicado. Certo? Vamos jogar como? Ah, eu... Sei lá, eu vou dar meus seis votos já. Eu acho que faz bem. Que eu já... Você quer resolver os seis de uma vez? Vou porque eu já vim preparado. E vocês me derrubaram com o Luizão na zaga ainda? É, não esqueça que criamos o seu Piazza aqui no meio de campo. Dirceu Lopes, Tostão, Alex, Joãozinho, Palinha. E eu fiquei numa dúvida gigantesca. Tem que anotar. Mas eu votei no Ronaldo. Repita, então. Vamos lá. Dirceu Lopes. Esse seu Palinha é o primeiro. Sim. Vanderlei. É, três, três. Dirceu Lopes. Não, mas esse Palinha é o Palinha da década do setembro. Sim, sim, sim. Palinha da década do setembro. Sim, o Vanderlei é o Sáquio, né? Dirceu Lopes, Alex, Tostão, Joãozinho, Palinha e Ronaldo. Com dor no coração, eu tirei o Piazza. Tá. Dirceu Lopes. Bom, nós vamos ter que, não sei como vamos fazer, mas é a opinião de cada um e nós temos que respeitar, claro. Eu vou dizer os três do meio de campo. Piazza, Zé Carlos e o terceiro, eu vou deixar para o final. Natal, Tostão e Jãozinho. Jãozinho, não precisa falar, que foi o bailarino da toca, o gêmeo, foi Tostão, os maiores jogadores de futebol do mundo, do mundo, que eu vi jogar. E o Natal, o Natal foi excepcional. E ficou faltando um, o Camisa 10. Eu o faço com muita honra. Embora eu tenha jogado muito mais tempo do que ele, mas eu sempre que tenho oportunidade de falar sobre esse jogador, sobre essa figura humana, eu sempre falo que os dois anos que ele nos deu a felicidade de vestir a camisa do Cruzeiro para nós, cruzeirense, é o Alex Talento. É o 10 da torcida do Cruzeiro, do time do Cruzeiro, de todos os tempos. Olha, nós vamos derrubar o Alex hoje aqui. O Giseu saiu do time, ele se tirou do time. É, pois é, ele se tirou do time. Mas faz parte, né? Faz parte. É a humildade da pessoa. Você está em condições de votar já? Depois dessas homenagens todas? Deixa eu ficar depois, eu voto por último. Segura, então. Dudu, já pensou? Pô, meu velho, o negócio é sério mesmo. É muito sério. Quer ver de novo? Abre de novo, velho. Meia. Meia está aqui, vamos lá. Tostão não pode sair. Vamos lá. Zé Carlos, Maldonado, Ricardinho, Alex, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Tostão, Arrascaeta, Dirceu Lopes, Valdo, Boiadeiro e Eduardo Amorim. Como eu não sou técnico, né? Eu posso fazer uma misturema lá e eles se resolvam, né? Quer ver os atânticos que são os mesmos, né? Dirceu Lopes, Alex, Tostão. Everton Ribeiro. Ó, Everton Ribeiro, agora os atacantes. É. Então, já que só tem mais dois, hein? Isso. Ronaldo, Marcelo Ramos, Joãozinho, Natal e Palinha. Ronaldo. Uhum. E o Joãozinho. E o Joãozinho. Bom time, hein? Alguém somando? É, não. Então, está somando aí, que eu já perdi a conta faz tempo. Você já foi? Falta eu. Oi? Falta eu. Sim, o Alex no final. Piazza. Piazza. Zé Carlos. Uhum. Alex. Uhum. Dirceu. Uhum. Tostão. Uhum. Joãozinho. Chimaço, hein? Pô, ainda tinha o Piazza, meu velho. Tinha o Piazza ainda. Ah, tem nomes aí, tem nomes que eu vou falar, como eu falei do perfume, tem nomes que são históricos, né? Piazza, José Carlos, Dirceu. Então, é impossível você imaginar um cruzeiro e esse pessoal não participar. Eu participei aqui num programa, nós temos São Paulo, né? E eu vou naquela mesma linha do pessoal que eu tive a oportunidade de ver, mesclando aí com essa rapaziada que é histórica. É, o que o Maldonado jogou no cruzeiro foi algo assustador. É óbvio que o Piazza é histórico, mas eu fico com o Maldonado pelo que eu vi ele jogar. Aí eu vou ter que deixar a gente muito boa de fora, mas fica com o Cláudio Maldonado, Dirceu Lopes e Tostão. É, o meu atacante não está aí, né? Que seria o Ari. Então, dentro do que está aí, eu colocaria João, Marcelo e Ronaldo Fernando. João Marcelo, o Joãozinho, o Marcelo Ramos e Ronaldo. Vamos ao resultado final? Vai ter empate. É na mão, né? É na mão, não é no computador. Mas eu acho que vai ter empate aí. É, pois é. Tostão e Dirceu Lopes. Tostão, Dirceu Lopes e Alex entraram. Isso é fácil. Só para entender, o Alex também não está na seleção, na sua? Não, eu sou reserva do Dirceu Lopes. Você votou no Alex, certo? Sim. Então, Tostão, Alex e Dirceu Lopes entraram. Isso é fácil de calcular. Agora, as outras três posições, eu não tenho a menor ideia qual é o resultado. É, e é o problema do Baruel lá em cima. Mas aí a gente tem que imaginar o seguinte, se abre uma vaga para um volante, porque ali são três meias, e coloca dois atacantes, vai ficar interessante porque fica Maldonado, Ricardinho, Boiadeiro, Zé Carlos. Zé Carlos, só para lembrar, foi campeão brasileiro depois, em 78, pelo Guarani. Sim. E faleceu recentemente. Por exemplo, ninguém citou o Ricardo, mas o Ricardo é o maior vencedor com a camisa do Cruzeiro. O Ricardo jogou, acho que mais de dez anos com essa camiseta, realmente é um nome inesquecível no clube. É, chegamos, temos o resultado final? Quase! Um computador aí, acho que deu pau no computador aí, hein? Então já temos, então vamos lá, vai. Enquanto estamos apurando os votos, Dida, Nelinho e Nonato, Perfume e Dedé. Timaço, hein? Quatro pessoas que entraram, um empate. Deu empate? Sim, aqui está certo. Vamos lá. No ataque, vamos jogar com três à frente, é isso? Joãozinho e Ronaldo já estão. Muito bem. Estou com dó dessa defesa aí. É, pois é. Quem vai marcar ninguém? Agora volta no meio, voltamos no meio. Dirceu, você faz um cinco nesse time aí? Qual que é o empate? Segundo turno para Piazza e Zé Carlos. Piazza e Zé Carlos. Foi um empate? Sim, para fechar o meio. Meu Deus. Piazza ou Zé Carlos? Eu acho que o Dirceu pode decidir, né? Ele jogou com os dois, né? Pode ser. Coitado. Dirceu, decide aí, Piazza ou Zé Carlos? Pega essa bomba aí, príncipe, decide esse negócio. O meu time já está mais do que escalado. É que no dele, ele pôs os dois. No meu também. Ótimo. O senhor também estava os dois? No meu também tem os dois. Eu fiquei com dor no coração de cortar o Piazza para colocar o Ronaldo, pronto, Piazza, no meu voto. Então temos três possibilidades aqui, já que o Marra e o Dirceu votaram nos dois. Você vai no... Piazza. Eu vou no Piazza que está vivo. O Zé Carlos não pode reclamar comigo depois. Mais fácil. Não é, Dirceu? Mais fácil. Se eu puser o Zé Carlos, o Piazza pode me ligar depois. Tá, então o Piazza... O Zé Carlos não vai conseguir. Tá bom, isso. Ai, meu Deus do céu. Vocês vão me matar. Aqui não posso... Mas aí equilibrou o time, né? Equilibrou o time. Vai ter alguém marcando ali. Vamos escalar, então, o Cruzeiro de Todos os Tempos. Já já a gente bota no nosso campinho. Dida. Nelinho Nonato. Nas laterais. Direita e esquerda. Perfume Dedéco na zaga. Dirceu Lopes Tostão, Alex e Piazza. Nossa senhora. É que o Piazza tinha que estar lá naquele vago, lá atrás. É, pois é. Piazza o primeiro. É que eu não sei botar de volta. Não, tá bom. Deixa assim. Tem uma certa dificuldade de mexer nisso. E Joãozinho e Ronaldo. Ah, tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom ou não tá bom, Dirceu? Os meias não vão ter dificuldade pra empurrar a bola na frente, né? Ainda faltou o Natal aí. Atenção para... O cara que vai resolver a bucha, né? Nesse time. Vanderlei Luxemburgo. Alô, professor. Mas só os três? Marcelo Oliveira. E o professor Enio Andrade. Ah, tinha que ter Moré Moreira. Tinha que ter Zezé. Tinha. Vanderlei, Marcelo e Enio Andrade. Alex. Não, meu é Vanderlei. Vanderlei Luxemburgo. Dirceu. É que o Pese... O Cruzeiro tem o Enio Andrade, né? Marcelo Cotterrano, que despediu o povo. Marcelo Oliveira. Tem feito trabalho maravilhoso no Cruzeiro. Mas pra mim, Vanderlei Luxemburgo realmente foi... Se destacou mais. Pô, professor. Professor Vanderlei. Luxemburgo que anunciou o transporte público ontem pra todos os cidadãos. Ah, não vem com essa piada aí, viu? Ficou sabendo dessa piada? Fiquei. Meu Deus. Bom dia pra você. Mas já deu Luxemburgo, né? Sim. E você... Eu vou votar só pelo nome, pela história, uma homenagem ao Enio Andrade. Eu também aproveito a oportunidade e voto no Enio. Seu Enio. Ficou fácil a bola pra gente. É, viu? Professor. Então ele que resolva a Buxem. Ó, talento pro Luxemburgo pra resolver esse time aí. Não falta, né? Pra ele é fácil. Resolvidos? Pelo amor de Deus, torcedor do Cruzeiro, isso aqui é apenas um, né? O exercício. Quero ver ele escolher o banco. É, pois é.